A nova lei trabalhista trouxe mudanças para o trabalhador que entra com a ação na justiça contra o empregador. Na prática, o processo pode ficar mais caro para o empregado. A partir de agora, o trabalhador que solicitar o benefício da justiça gratuita vai ter que reunir um verdadeiro arsenal de provas para convencer o juiz que ele não tem dinheiro para arcar com os custos do processo. Antes, bastava uma declaração de próprio punho do trabalhador. Agora ele precisa juntar outros documentos, despesas, ele tem que juntar uma declaração de imposto de renda ou a sua isenção e vários outros fatores. Outra mudança prevista pela reforma trabalhista determina que o trabalhador que perder o processo, mesmo beneficiado pela justiça gratuita, vai ter que pagar entre 5% e 15% o valor da sentença ao advogado do patrão. São os chamados honorários de sucumbência. A nova regra gerou repercussão entre os trabalhadores. Além de ter trabalhado e ter perdido seus direitos, você vai pagar ainda o advogado? Isso daí é errado. A gente não tem obrigação nenhuma de estar pagando, porque se foi atrás, porque é o patrão que estava errado. Quando o patrão paga tudo certinho, a gente não vai atrás. Geralmente, acorda, quebra para o lado mais fraco. A explicação para isso é que todo trabalhador tem garantido pela Constituição o acesso livre à justiça. A cobrança de honorários até então não existia na Justiça do Trabalho. A PGR, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5766, que versa exclusivamente sobre esta matéria, já que há uma intensa violação ao direito fundamental do acesso à jurisdição trabalhista. Diogo acaba de ganhar um processo trabalhista na Justiça. Ele pediu 170 mil, mas o juiz disse que ele só tinha direito a 70 mil reais. Com as novas regras, ele teria que pagar até 15 mil reais para o advogado que representava o antigo patrão dele. Mesmo assim, o comerciante acredita que as mudanças promovidas pela reforma impedem a ação de trabalhadores mal intencionados. O empregado que agir de má fé pode ser multado e terá ainda de indenizar a empresa. É um ponto positivo para a honestidade, eu diria assim. Eu acho que quando a pessoa tem direito, ela tem sim que correr atrás dos direitos dela. Ela tem sim que entrar na Justiça e pedir os seus direitos. Mas quando não se tem direito, eu acho que ela tem que arcar por agir de má fé. Mas quando não se tem direito, ela tem que arcar por agir de mágir de mágir de mágir de mágir de mágir de mágir de mágir. Obrigado.